Kevin360 na área, mais um dia de oportunidade, bem-vindo, esse aqui é meu canal. Galera, antes de mais nada, se não é inscrito, clica no botão de se inscrever que ajuda demais o Kevin aqui e nós estamos aí no alvo para crescer com esse canal. Hoje eu quero falar com vocês aí sobre o novo software da NVIDIA, o NVIDIA RTX Voice. O objetivo dele, supressão de ruído. Então, às vezes você utiliza aí o microfone, no meu caso aqui tocou esse headphone aqui, e o pessoal às vezes reclamava que tinha um ruído, um chiado, quando eu tentava jogar com eles, aí dificultava a comunicação. A NVIDIA veio com esse software exatamente para isso, para cancelar esse ruído. Eu já utilizo o software e sim, é um software que funciona, me ajudou muito. Queria falar para vocês o quê? Nesse caso aqui, se você olhar para mim, lembrando que o vídeo é em 360, eu estou com esse headphone aqui, é um X-Bow. Eu uso o quê? A entrada P3, né? Eu uso essa entrada frontal aqui da minha máquina. Se eu tenho aquele adaptador que é para P2, não tem ruído. Mas quando eu jogo na P3, quando eu converso com as pessoas, as pessoas reclamam do ruído. E aí, o que acontece? A única forma que eu encontrei de conseguir eliminar esse ruído, foi através do NVIDIA RTX Voice aí. Se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA e está com esse problema, através seja uma solução para você. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do programa. Aí ele fala sobre o programa em si, ele fala quais são os requisitos, os aplicativos suportados, o guia de instalação, que é bem simples. É praticamente fazer o download e instalar. Então, nós vamos para cá. Deixa eu abrir o meu programa aqui. Então, assim, o que é necessário fazer? Deixa eu pôr aqui na frente, senão vai te atrapalhar. Então, assim, depois que instalado o programa, ele pede para você selecionar aqui o seu microfone de entrada. No caso, esse aqui é o meu microfone no painel frontal, que é onde eu uso aqui na P3. E aí eu deixo habilitado remover o ruído do microfone. E aqui ele está selecionado em 100%. Então, nesse momento, eu estou gravando com esse microfone e esse aplicativo, ele está me ajudando. Se eu não tivesse explicativo, não estaria fazendo isso. Provavelmente ia gravar com o microfone do celular, que é como os outros vídeos são publicados no canal. Mas aí, como eu tenho agora o auxílio desse programa, eu consigo fazer isso. Lembrando que não está aqui em jogo a qualidade em si do meu microfone, mas a supressão de ruído que o aplicativo faz. Eu vou remover aqui, eu vou desabilitar. Nesse momento, o programa está habilitado. Eu vou desabilitar essa opção do meu microfone para a gente ver como fica o áudio. Deixa eu confirmar que está gravando. Eu gravo com o próprio software da NVIDIA, beleza? Então, nesse momento, vocês já vão notar aí que o ruído, ele deve ter aparecido, que é o ruído que o pessoal reclama quando eu estou jogando Warzone. Para a gravação em si, às vezes pode parecer pouco, né? Ah, Kevin, mas o ruído não está me atrapalhando, estou conseguindo assistir o vídeo, tranquilo. Mas, às vezes, quando você está no jogo online, era quase impossível. O pessoal reclamava muito, muito, muito mesmo. E aí, só depois que eu instalei esse programa aqui, que eles me ajudaram. E agora eu vou tirar, né? Vou tirar o ruído de novo, vou colocar aqui o filtro. Beleza, habilitei de novo aqui. Agora, nós temos um áudio limpo. Por quê? Porque esse RTX Voice, ele consegue fazer esse filtro. Consegue descobrir o que é sujeira, limpa, e aí passa o áudio. E uma coisa interessante é que vocês vão ver o quê? Aqui, lá na configuração de som do meu Windows, aparecem para mim dois microfones agora, está vendo? Aparece o meu microfone mesmo, né? Vamos dizer que é esse microfone físico, que está conectado no meu P3. E tem aqui o microfone já tratado, através do software da NVIDIA. Então, sempre veja, né? Depois que você instalou o software, vê se você fez isso também. Se você está selecionando para usar o microfone da NVIDIA. Legal? E uma última coisa, deixa eu baixar. Você tem também a opção aqui de fazer o... de remover o ruído quando você está ouvindo. Às vezes você está ouvindo alguma coisa que tem um ruído, ele consegue tratar isso também. Já vou falar para você. Para jogo, não é bom. No meu caso, eu jogo Warzone, já falei. E às vezes eu preciso ouvir o passo da pessoa vindo, do inimigo vindo. Eu preciso... Aquele som de alguém sendo recuperado, né? O cara está quase morrendo, alguém vem e salva. Se eu habilito aqui a opção para ele limpar o ruído, tem coisas que o sistema acha que é ruído. Então, tome muito cuidado quando você for usar esse filtro de ruído para o que você está ouvindo. Porque isso pode te atrapalhar, às vezes, no jogo. Que nem no meu caso. Eu fiz o teste para ver, mas aí eu vi que ele não filtrou o áudio que eu queria e ainda filtrou o que eu não podia ser filtrado. Que era, no caso, uma caixa abrindo, alguém sendo renascido, um passo. Então, essas coisas ele acabou filtrando. Então, toma muito cuidado se você for usar essa opção. Eu não uso, eu só uso o Input e tem me ajudado muito. Se você tem NVIDIA, instala, faz um teste. Às vezes, você estava com algum problema no seu microfone. Isso vai te ajudar muito. Beleza, galera? Então, era isso. Um vídeo bem rápido aqui. Espero que tenha ajudado você, tenha tirado aí as suas dúvidas. Se por algum motivo, alguma dúvida não foi tirada, manda aí nos comentários do vídeo que a gente compartilha junto, beleza? Novamente, se não é inscrito, se inscreve, que ajuda demais o Kevinho aqui. E se gostou do vídeo, deixa aquele like para o YouTube indicar para mais pessoas. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu!